Se você cresceu assistindo o Disney Channel, ou pelo menos assistiu o canal no mês de outubro, não tem como esquecer do Monstubro, o grande especial do canal para o Halloween, que traz episódios de séries, desenhos e filmes, todos nessa temática do Halloween. É basicamente um dos grandes eventos do canal. E apesar de que com a queda do Disney Channel, o Monstubro também tenha caído com menos produções, sendo feitas nessa temática, o evento nunca parou de fato. E em 2019, o Disney Channel decidiu pegar Descendentes para criar um novo especial para o Monstubro, com o Descendentes se juntando com o Halloween. Era disso que eu estava falando. Com isso, em 4 de outubro de 2019, mesmo ano do lançamento de Descendentes 3, e se passando após ele, já que o curta cronologicamente também se passa depois dos eventos do terceiro filme, tanto é que temos a uma presente nele como uma amiga dos protagonistas, e não como uma antagonista como sempre. Com ele também antecedendo os curtas Descendentes do Planejamento do Casamento Real, e o casamento real se passando enquanto bem e a mal ainda estão noivos. Quero sim! E com isso, no dia 4 de outubro de 2019, era lançado no Disney Channel Descendentes Wicked Woods, a Halloween Story, ou em tradução, Descendentes Floresta Malévola, uma história de Halloween. Um curta da franquinha em stop motion, com o estilo dos bonecos descendentes. E só por ele ser em stop motion, eu acho incrível, já que combina muito com a temática do Halloween, ainda mais que um dos maiores clássicos da Disney de Halloween, O Estranho Mundo de Jack, também é feito em stop motion. O curta ainda conta com o retorno de todos os seus atores, dublando seus personagens, incluindo Cameron Boyce, como Carlos. E apesar dele ser bem curtinho, é muito bom e rendeu uma ótima música de Halloween. Descendentes Wicked Woods começa em Auradon, mas só que dessa vez não na escola, mas sim na cidade. Sendo a primeira vez que a gente vê, de fato, a cidade de Auradon. Já que nos filmes, sempre pareceu que tudo girava em torno da escola. Seja o museu, o ateliê da Eve e até a ponte para a Ilha dos Perdidos. Tudo dava diretamente para a escola, como se todos os personagens morassem lá. Mas não, finalmente vemos a aldeia de Auradon, com os quatro protagonistas na noite de Halloween, pedindo doces ou travessuras. E o Carlos ainda faz uma piadinha sobre eles não estarem usando fantasias, e sim as roupas de Halloween deles serem as mesmas que eles usam no dia a dia. Vocês viram como as fantasias de Halloween daqui parecem muito com o que a gente usa todo dia? Para, né? Eles sonham com fantasias bonitas assim. E essa piada pode parecer boba, mas com o contexto ela é muito engraçada. Porque uma curiosidade é que essas roupas que eles estão usando foram as roupas que eles mais usaram na franquia inteira. Sendo usadas em Descendentes 3 inteiro, no curta de Halloween, nos curtas do planejamento do casamento real, e no começo do especial do casamento real. Sabe aquela piadinha em desenhos, em que os personagens sempre vestem a mesma roupa? É basicamente isso com essas roupas de Descendentes. Mas quando o sino toca, todas as luzes de Auradon se apagam, ficando o clima totalmente sombrio na cidade. Na verdade, essa parte até me lembra um Summer Wind de Gravity Falls, quando as lanternas estão sendo apagadas. Isso é muito estranho. E aqui a gente até pode não ter o monstro do Summer Wind, mas a Mal começa a contar a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, com um personagem tão lembrado no Halloween, fazendo a sua estreia nesse curta. Aonde a Mal conta que muitos anos atrás, seus pais ouviram rumores de um vilão que se perdeu nas florestas de Auradon. Mas ele não estava só perdido, como também perdeu a sua cabeça, ficando amaldiçoado a assombrar a floresta, e em todo o Halloween, ele calvalga por Auradon em busca de uma nova cabeça. E o irônico disso tudo é que Descendentes, apesar de trazer personagens de contos de fadas sendo reais, também tem os seus próprios contos de fadas. Já que o Cavaleiro Sem Cabeça é uma lenda de Auradon. Mesmo que o personagem, assim como os outros vilões, também vem de um filme da Disney, não tão conhecido assim, mas da Disney, As Aventuras de Cabode e o Senhor Sapo, de 1949. Devido à história da Mal, ainda mais agora que a barreira foi quebrada e os vilões estão soltos, incluindo o Cavaleiro Sem Cabeça, o Carlos, a Ivy e o Jay ficam com medo, decidindo voltar para casa. Mas só que pela floresta, o que obviamente não iria dar bom, com uma voz sussurrando o nome do Carlos. Até que o Cavaleiro Sem Cabeça aparece e começa a perseguir os Vickies. Os quatro correm até uma ponte, e o Curta não explica pelo seu tempo limite de 4 minutos, mas de acordo com a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ele não consegue atravessar uma ponte, já que os poderes dele estão limitados apenas à floresta. Quem assistiu Scooby-Doo e o Rei dos Doentes está ligado. O Carlos, como um péssimo Final Boy, tropeça e cai, enquanto o Cavaleiro Sem Cabeça chega mais perto, assim forçando a Mal a usar sua magia prendendo o Cavaleiro Sem Cabeça. Mas a surpresa vem quando descobrimos que, na verdade, a Audrey e a Uma só estavam fantasiadas de Cavaleiro Sem Cabeça para assustar os outros Vickies. Ao contrário do que se imagina, os Vickies não ficam bravos com a farsa e sim felizes, já que essa foi a melhor pegadinha de Halloween de todos os tempos. E detalhe para a Audrey usando a sua roupa de vilã para o Halloween, com ela se fantasiando literalmente da sua versão má. Com isso, os personagens começam a cantar Keep Your Head on Halloween, ou, em tradução, Mantenha Sua Cabeça no Halloween, que é uma música incrivelmente boa, mesmo sendo bem curtinha, não tem nem um minuto, mantendo o padrão de excelência de descendentes original. A música realmente é muito boa e perfeita para ouvir no Halloween, mas o curta não termina aí, já que a Uma e a Audrey se separam dos outros Vickies, porque as duas precisam devolver o cavalo antes da meia-noite. E até rola uma piadinha com a Cinderela nesse momento. Vamos devolver o cavalo antes da meia-noite. Porque ele vai virar abóbora? Mas enquanto elas duas estão indo devolver o cavalo, Sãos Estranhos começam a suar, fazendo o cavalo fugir, com as duas vendo o real Cavaleiro Sem Cabeça, com direito à abóbora e tudo. As duas se escondem, indo avisar os outros, porém é tarde demais, e o Cavaleiro Sem Cabeça já chegou até eles, que a primeiro momento, pensando ser as meninas, tentam fazer uma pegadinha de novo, com a Mal até fazendo uma piadinha sobre a chama do cavaleiro, e a brasa do Hades o chamando de pai. Espera, Uma, você roubou a brasa do meu pai? De novo? Mas quando a Audrey e a Uma chegam, avisando que o Cavaleiro Sem Cabeça é real, todos ficam apavorados. Mas, plot twist, ele é gente boa. E só pede doces ou travessuras, pegando um caramelo, o seu doce favorito do saco de doces do Carlos, que, curiosamente, o caramelo não é o doce favorito do Carlos. O Cavaleiro Sem Cabeça se despede, desejando um feliz Halloween para todos, e assim o curta termina. Agora a gente sabe por que essa vila distribuiu esses doces de gente velha. Antes de terminar, ainda rola uma piadinha do Carlos, perguntando como ele vai comer os doces, se ele é um cavaleiro sem cabeça. O curta foi lançado no Brasil no mesmo ano em 2019 no Disney Channel. E apesar de Descendentes do Wicked Woods ser bem curtinho, com quase 5 minutos de duração, ele definitivamente é bem divertida, com piadas que funcionam, uma animação stop motion que é muito legal, os personagens sendo carismáticos, uma história que te envolve. Na verdade, eu até gostaria que o curta durasse um pouco mais, para explorar toda essa lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E uma extremamente viciante nova música de Halloween, como toda música da franquia deve ser. Então é um especial que não promete nada, por ser extremamente curto, e no fim, realmente entregar algo divertido de se assistir, e que facilmente, pelo menos, eu gostaria que tivesse sido mais explorado. Por mim, essa história tinha virado Descendentes 4, como um filme de Halloween. Descendentes do Wicked Woods, para mim é um grande 10. E para você, comenta o que você achou desse curta, se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações, e tchau! Tchau!